Balança toda pra andar, balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balance mesmo o que é bom, do leme até o lepão E vai juntando um punhado de gente que só ficou sem voltar Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar Vai caminhando, balan, balançando, sem parar Calma pelos céus, balança e cai, mas não cai E se cair, vem caindo, caindo nos nossos pés Salve, 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 salve Simonia Balança toda pra andar, balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balance mesmo o que é bom, do leme até o lepão E vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar Vai caminhando, balan, balançando, sem parar Balance os cabelos seus, balance cai, mas não cai E se cair, vem caindo, caindo, caindo nos braços meus Balance os cabelos seus, balance cai, mas não cai E se cair, vem caindo, caindo nos braços meus E se cair, vem caindo, caindo nos braços meus E se cair, vem caindo, caindo nos braços meus E se cair, vem caindo, caindo nos braços meus